Mais uma fase vermelha Eu vou voltar aqui, mas aí eu vou perder o Yoshi Ah não, eu posso voar Vou tentar voar Voa, 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 brabuleta Voa, 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 brabuleta Opa, posso tentar voar daqui Tá quase, tá quase, não vou chegar não Vou chegar bem perto Ai Bosta Vai fora, mané Cadê o Yoshi? Vem cá, Yoshi Ai, tá ali As fases vermelhas tem uma chave Aí Engole não, pega essa chave e vamos entrar Tchau